Salve rapaziadinha, Jonsinho na voz de novo com vocês, naquele jeitão E meus guerreiros, meus nobres guerreiros, estamos aqui iniciando mais um vídeo de Bloxfruit Tô sem hálido aqui de novo, né, porque, mano, não sei o que acontece com esse meu Bloxfruit Ultimamente eu tô sofrendo bastante problema da internet, né E meus guerreiros, o negócio é o seguinte, mano Hoje eu estou aqui porque, mano, eu peguei a Doug, né, recentemente, vocês viram e tal Eu zopei a maestria dela, bagulho louco, bagulho doido, mano Tô aqui com alguns frag, tô com 122, preciso pegar mais frag, preciso fazer isso em off E, mano, tava aqui, né, e eu basicamente tenho um amigo meu ali, que é o Teus E ele chegou e falou, tem um presente, mano Ele não falou o que era, chegou com presente e tal Mas eu falei, não, vamos ver, vamos ver qual que é do presente, né, mano Presente a gente não se recusa, não E, cara, quando ele me lançou, era uma Ice, mano Eu não sei se ele queria lançar pra Laura, mas a Laura não ia comer de qualquer jeito Então eu passei a mão na Ice E, velho, eu tô com a Doug, a Doug é bacana Mas tem uma coisa que ela me irrita bastante Que é ficar com o haki da visão ativado Nossa, João, mas o que que te irrita, mano, é que fica escuro, tá ligado? E às vezes não fica bonito isso pra vídeo e tal Eu sei que isso é meio que uma desculpa Mas não é só isso também, né Tipo assim, a Doug, ela tem seus prós e seus contras Mas eu não acho que ela é uma boa fruta pra poder farmar Aonde eu estou farmando, ela está mais me prejudicando do que fazendo outra coisa Por que que eu tô falando isso? Porque, mano, quando eu vou farmar lá no navio Já teve duas vezes que aconteceu de eu usar esse ataque aqui, ó E ele passar pra cima do barco e morrer Então, tipo assim, mano, ela é muito complicada pra você upar Ela não te ajuda muito E eu estou querendo voltar ao par Então, aqui, ó Mano, os ataques dela é isso aqui Tipo assim, mano, eu não consigo pegar e voltar Eu posso... Ah, tá aqui, ó Olha isso, isso que eu tô falando pra vocês, mano Minha internet tá meio gorp, o gorp Mas não tem problema, né, mano Então, por isso, ele me deu a fruta do gelo E eu estou pensando em comê-la novamente Pra, sim, desbloquear Porque já me falaram que ela é uma das frutas mais rápidas aí da movimentação Então, já estou comendo ice Há quanto tempo eu não a vejo, cara Agora sim, ó Ó, já toma da la pomba Já toma deleça, ó E ainda a gente tem espadinha aqui Mano, 1300 e tarará Uma espadada dessa Meu lendário, meu lendário, mano Agora sim o negócio fica louco Ainda pra upar a maestria Nossa, mano, eu tô vendo que eu vou pegar maestria 600 Mas, mano, não era muito por isso mesmo Tipo assim, eu quero despertar, tá ligado? Eu sei que eu tô um pouco ausente, que nem eu falei pra vocês Tem algumas coisas acontecendo na minha vida É... Eu, talvez, posteriormente eu faça isso Explique mais no outro canal Poste algumas coisas Não sei muito bem como é que eu vou fazer E, mano, é... Acabei comendo aqui Acabei, agora tô de... De... De ice E, mano, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu... Eu... Eu resetar aqui o meu Roblox Porque áudio não tá tendo Agora sim Agora papai escuta tudo Papai tá todos nos ouvidos E, mano, oi Dei só uma espadada Quase foi a vida cheia Falando em espadada, mano Eu vi que teve algumas pessoas que ficaram falando assim Ai, João Você é isso, 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 isso Matou os caras só porque os caras é ruim Que não sei o que Eu... Minha gente É o pessoal... É os inscritos, entendeu? É o pessoal que acompanha meu canal Vocês não tem que falar isso não, gente Tipo assim Eu... Eu não quis fazer um vídeo pra me vangloriar Ou algo do tipo, não, mano Foi mais algo que eu queria fazer Tipo assim, mano Eu não queria porque o pessoal queria me dar aquilo Então eu falei, velho Vem x1 e vamos ver Tipo, mas não foi aquele x1 oficial De igual pra igual Até porque eu também não sou o level máximo Eu tô level 1355 Enfim, mano Pelo menos agora Com a Ice Eu acredito que eu vou ter uma versatilidade muito maior Até porque eu acho ela uma fruta talvez um pouco diferenciada aí pra gente despertar Vamos ver, né Eu não sei Comentem o que vocês acham que eu devo despertar primeiro Qual que deve ser a próxima fruta? Vocês acham que deve ser a Ice? Bom, vamos ver aí como que vocês vão, né É... Receber aí a Ice Cara, eu tô feliz porque, mano Tava muito tenso pra querer upar E agora Eu não tô com a prioridade 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 de despertar Eu tô com a prioridade de upar, mano Eu quero muito poder pegar a minha conta E eu acho que eu vou tentar fazer isso em um dia, mano Um dia Eu vou lançar esse desafio pra mim mesmo Acredito que quarta-feira Terça-feira eu vou fazer isso E quarta-feira eu já devo estar, né É... No level máximo aí, mano Vamos ver se o Joãozinho vai pegar Será? Vocês confiam? Quem confia? Acredita um Porque, mano Eu tava tendo muito BO Muito, muito BO pra upar Porque, cara Como eu falei pra vocês A Doug Ela pode ser muito bacana no PvP Aquela última habilidade dela Mano, de fato Ajuda pra caramba Ela é uma habilidade Tipo assim, mano Daquele Aquele Tchan Daquele 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 Tô parecendo retardado, né Minha mãe teria vergonha de mim Mas tudo bem É... Eu tava com muito problema Pra poder conseguir Tava difícil, mano Tava bugando o negócio Tá ligado? Pra dizer o português bem claro, né Tava bugando Então, tipo assim, mano Falei, pô Vamos ver o que que rola E, velho Agora que eu tô aqui, né Desse jeitão Precisa pegar esse baúzinho Fica aqui, ó É nesse? É nesse, ó E agora vamos dar, né Ó Minha... Minha... Minha loguei aparentemente Tá funcionando, ó, velho E o bom Que a gente consegue dar Bastante dano Cara Eu só ainda não... Não... Não tô usando muito bem Por que que eu ainda não tô usando muito bem? Deixa eu usar aqui É... Eu ainda não tô, tipo assim Priorizando tanto usar fruta Por que que eu não tô priorizando tanto usar fruta? Porque eu, se eu não me engano É... Eu quero pegar o máximo Se eu não me engano, não Eu quero pegar o máximo, né Da... Da Black Lag Tipo assim, upar mesmo, mano Pegar 600 Mas eu acho que se eu for despertar Acho que é melhor a gente continuar upando aqui, né A nossa... A nossa... A nossa gelo Me falaram também que eu consigo pegar uma coisa aí Só com a Rumble Mas eu preciso pegar a Rumble E eu não sei se eu vou fazer isso agora Vamos ver Se eu conseguir pegar a Rumble Aí o pai desenrola Mas, por enquanto Eu vou continuar upando aqui A Ice desse jeitão Porque, cara A Ice é a coisa mais linda desse mundo A coisa mais maravilhosa, mano Tô upando de boassa Quero ver de me tornar quadachim, sim É... Vamos ver ainda E, cara Eu acho que hoje Eu vou conseguir pegar level máximo em vida Falta só mais um Cara Minha conta Está se tornando um monstro Minha conta Está se tornando o que eu sempre quis E, além de tudo Vocês viram aí Que tem uma rapaziada Meus amigos Inclusive, eu sempre deixo o canal deles Na descrição Pra vocês que gostam de acompanhar Os vídeos de Blocks Food Eu estou pensando Na real Em trazer mais um vídeo É... Sempre, né Ontem eu trouxe Knock Piece E eu queria saber Qual que é a opinião de vocês O que vocês querem ver Aqui no canal Eu queria muito Que vocês dessem essa opinião Porque a Laurinha também Quer começar A postar um segundo vídeo Eu tô meio perdido Eu confesso Que eu tava jogando Bastante All Star Mas parece que a All Star Deu aquela enjoada Também, mano É muito difícil Você ficar postando vídeo Todos os dias de All Star Porque, mano É um... Assim, não tem muito conteúdo Pra se postar, né Quando lança personagem Até tem Depois disso Não tem muito não, mano Então, assim É... Vamos ver o que vocês comentam Aí pra gente Vamos ver Quero ouvir a opinião de vocês Mas como eu tava falando Eu quero postar um segundo jogo E eu estou aí, né Em busca disso E também, meus amigos Estão postando aí Blocks Fruit Como eu mencionei pra vocês E acaba que, cara Quando a gente começar Quando eu ver Que todo mundo pô Vai sair uma série Louca de Blocks Fruit Então, já guarda aí, mano Que, velho O pai tá com umas ideias Muito loucas aqui na cabeça Que vai ser um negócio Muito brabo, velho Muito brabo E... Ó, 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 ó Vida full, meu parceiro Vida full Calma aí Defesa Blaze 7.920 de vida Agora eu posso começar A opar o corpo a corpo Pra poder dar mais aquele dano Daquele jeitão Daquele jeito Nossa, mano Tá da hora, hein, velho Nem acredito Que finalmente chegou, né É... Esse tão esperado dia Onde eu estaria Com a minha vida no máximo Eu lembro daquele menininho Que tava sofrendo Que não conseguia ficar Vivindo uma ride Hoje em dia O pai tá como? O pai tá on Tipo o Neymar Tô tranquilinho E vale lembrar, tá, gente Que tipo assim, né A... Eu não tô com o dobro de XP A única coisa que eu tô É dobro de maestria É... Eu não comprei mais Nenhuma Game Pass A única Game Pass Que eu tenho É do barco, né Mas, assim Acaba que não interfere Tanta coisa Eu comprei também Até mais pra... Pra ajudar a Laurinha E deixa eu continuar Aqui no meu farm Agora, meu parceiro Eu posso começar A voltar a usar Minhas táticas de farm É só fazer assim, ó Vixe Ó, só dá Cara, a Ice Pelo fato dela fazer Isso daqui É muito bom, mano Porque ela dá o dano Da fruta E minha fruta Tá no máximo Então, tipo assim Cara, é muito dano Que eu dou Dá tipo mais dano Que o Black Lag É... Óbvio Que tipo assim O Black Lag Eu acho que ele é um pouquinho Mais rápido Vale um pouquinho Mais a pena Tem outros estilos De luta também Que eu tenho que ver Que eu tenho que pegar E o pai de novo Me falaram Que eu preciso pegar 450 nos outros Estilos de luta Pra poder pegar V2 desses estilos Vamos ver aí Como é que vão ser as coisas E vamos dar, ó Só faca usada Nossa, olha Olha que coisa mais bonita Ah, falando que coisa mais bonita Deixa eu ver Se eu não me engano Aqui tem um vendedor Ah, o qual Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui no baú Não A qual esse vendedor Ele vende um negócio Que tipo assim A gente compra por ectoplasma Deixa eu vir aqui Deixa eu comprar Lambda Ó Ganhou uma espadona Ó A espada é bonita A espada é bonitona Nossa Tipo Ela é 150 Pra fazer a abertura Do portal E 320 Nossa, mano É bastante, velho Ó, já tô dando mil Mas se eu não conseguir É, se eu não virar espadachim Eu nunca vou conseguir Usar as espadas, mano Porque Eu tô pouquíssimo dano E, velho A minha maestria Vou pegar um foguete Peraí Deixa eu fazer o seguinte aqui Vou deixar eles bem adinho Tá Deixa eu fazer aqui Vamos lá Nossa, olha a maestria subindo Olha a maestria subindo Nossa senhora Nossa, mas aí não É, aí, né Aí é tortura, velho Aí é tortura, mano Porque tem que ficar Aí, ó Agora sim Dá pra gente usar Ó Caramba E, mano Eu tô querendo O pessoal tá até perguntando O level ali Eu não vou falar, não Não vou falar Vou ficar quietinho, mano Porque logo, logo Eu quero Eu quero fazer essa questão aí, mano E aí eu vou ver Vou começar o pá Desenfreado E eu não vou contar pra ninguém, mano Eu só vou parar no level máximo Fih Escreve isso que eu tô te falando Escreve, escreve Que o papai... Tá on demais, meu parceiro Tá on demais Eu quero muito, muito, muito Comprar aqui, ó Quer ver? Eu quero comprar essa daqui, ó E ouro É meu objetivo É... É pra isso que eu... Que eu guardo meu dinheirinho suadinho Pra comprar e ouro Ixi, Maria Vou dar um ritão aqui Bom Pronto Ó Agora sim Agora tá tudo certo O pessoal acha que tá pedindo aliado aqui Eu vou aceitar Estatísticas Mano, eu nem acredito Eu quero pegar o level máximo Quero desbloquear todas as frutas Aí a gente vai ver o que vai acontecer Cara, eu tô aqui tentando pegar minha estrela com a lâmina Sendo que seria muito mais fácil virar espadachinho Se sem nada, nada, nada Ela já tá dando 55, mano Já é um adianto, viu? Pra quem tá começando agora Bagulho, bagulho louco, mano E a Ice Eu quero muito Mais muito Testar o dash dela Só que eu queria tá de Mink, mano Porque Mink Aí eu viro gata jato Nossa senhora Aí, fi Aí eu vou Porque O bagulho é louco O bagulho é louco e doido, mano Aí o negócio é doido Deixa eu ver se ele me mandou Ele mandou Ele mandou Agora sim Agora tá mais de boa Cara, o que que é você mesmo? Gashen É aqui onde pega pra É verdade É aqui onde você pega pra virar gol, mano Bom, enfim Não sei Eu não sei se tem mais alguma coisa secreta aqui nesse Nesse navio Tá, aqui você tá spawn point Não preciso disso Tem aqui embaixo que eu nunca desci Aqui embaixo é o que? Bizarre rifle Eu pego um rifle Nossa, lá em cima eu não tô mudando E aqui eu tô, mano Oxi Comprei um riflão, mano O riflão Nossa, chuveiro Hellfire Não, o riflão faz até algumas coisas E agora? Como é que sai daqui? Tô perdido Tô perdido Ah não, é pra quê? Tá, não tô perdido não Tô ciente de onde eu tô Caramba, pera Nossa senhora Tô tripidante, mano Tô tripidante Tá, mas ó Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ver Tem você aqui também Tu faz o quê? Ah, aqui é a máscara gold Que o pessoal falou Deixa eu tirar Ah, tá É que não vai ficar por causa do Que eu tô com a capa Bom, deixa eu ir lá Que daí eu já vejo O único problema Da Ice é isso Que agora Pra gente se locomover É tenso Mas depois que a gente despertar Cara, eu tinha pegado Algumas 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 Frag... Ah, foi o cara que spawnou Nesse golpe eu não caio não, meu filho Cara, a Ice é muito boa Pra ir atrás de ser a Beast, hein Eu tinha que ir atrás de mais umas, mano Tinha que ir atrás de mais umas Ó, a Light dele tá despertada Olha como é brilhantona Bagulho doido, mano Esse movimento é tipo assim Muito mais rápido A Light... A Light não A Ice despertada É bagulho louco, meu parceiro Doido Calma aí, deixa eu vir pra cá Tô chegando Será que deixaram alguma fruta? Tem mola aqui Eu vou girar a minha, mano Só pra causar discórdia E vem um negócio tipo assim Mó bom, velho Deixa eu ver Nossa, fruta da primavera Só porque eu falei que ia ser um negócio mó bom Veio outra mola, mano Na falta de uma mola Tem duas agora Tem duas, mas deixa eu ver essa questão aqui Do... Deixa eu ver aqui Capa preta Casaco preto Sky Tá, pera aqui Pega aqui de volta Beleza Deixa eu desativar Tranquilo, agora deu certo Não Eu tenho que tirar a capa Senão vai dar ficando Dando circuito Agora, Máscara Go Não, preciso devolver aqui Máscara Go Saí, beleza Agora, a gente ativa Calma aí Nossa, eu ganho 500 de energia Tá, deixa eu ver o que a Máscara faz Tá, ela... Ela me deixa 35% mais rápido 50 de energia É... E 10% de life... Ah, eu corro mais rapidão, mano Será que se eu usar o poder... Nossa Senhora Liguei o Nitro Ninguém pega... Nossa, os caras estão usando o dash e não me pega, mano Nossa Senhora Virei o... 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 Ninguém pega eu... Ninguém pega o Pai... Caramba, mano Eu corro muito rápido, tio Vou voltar agora... Mano Ninguém me pega, velho Vambora Codiozinho Mano, ninguém pega eu na co... É... É... Mano, o Ice não tem como, velho Não tem como Não tem como até desistir E, velho Tamo de Ice agora É isso que importa Comemos uma fruta Isso é muito bom Quero começar esse projeto aí Tá? A pegar level 1525 Vamos ver se vocês apoiam Faltam mais ou menos aí Se a gente fizer a conta 25, 35 Ahn... Deixa eu ver 40 Tá 40 Tá Mais 25 65 É isso? É isso 165 levels E um dia dá, mano E um dia dá Confio na minha cal Confio no meu potencial Mas é isso Família Espero de coração que vocês tenham gostado do videão Se gostou Se esquece de deixar aquele like Fortalece demais Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Fala Tchau